Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o meu material escolar de 2017 que na verdade é o meu material da faculdade, pode não parecer mais é Então para começar eu vou mostrar pra vocês o meu caderninho fofucho que eu escolhi esse ano, que foi o caderno da Alice no País das Maravilhas e eu estou apaixonada, eu achei muito delicado, muito bonitinho e o melhor de tudo é a folha, porque eu sou dessas que compro o caderno pela folha e a folha é toda decoradinha, muito bonitinha e eu gostei muito, muito eu comprei ele nas lojas americanas aqui da minha cidade e eu estou muito, muito apaixonada, de verdade O estojo então eu resolvi pegar esse aqui da Kipling, que foi o que eu já trouxe da viagem Como ele está bem novinho e eu adorei a cor e tal, eu vou usar ele mesmo Então o estojo eu não comprei novo, o estojo eu estou reutilizando do ano passado Que é este aqui Dentro do estojo tem a minha tesourinha Gente, eu estou apaixonada por essa tesoura, porque ela é branca e rosa e eu achei ela muito bonitinha E ela corta super bem Então, tesoura Tem o meu pacotinho de post-it, que eu nunca deixo de comprar, porque eu sou dessas que fica colocando post-it em tudo Então eu comprei esse post-it aqui, que vem as quatro cores Nem lembro onde é que eu comprei Esse ano eu tenho uma coleção de borracha Então, vamos lá Primeira borracha é essa aqui, lindíssima da Minnie, que é a borracha de caneta E eu amei, amei mesmo, eu achei muito fofinha E ela apaga, tá gente? Porque não adianta nada você comprar uma borracha toda decorada e ela não apagar, não é mesmo? Essa aqui apaga Tem a minha borracha Da Ana e da Elsa Gente, olha que amor Essa aqui eu não sei se apaga, porque eu não testei Mas eu achei muito bonitinha Tem as minhas borrachas Do Mickey e da Minnie Porque eu sou dessas que tem um monte de borracha Porque é bonitinha e coloridinha e etc Tem as minhas borrachas De sapato e de... Como fala? Esmalte Que é da Faber Essa aqui também apaga, porque eu já testei É muito, muito bonitinha E tem a minha borrachinha basiquinha, basiquinha Da Faber Castel, vermelhinha Que é praticamente todo mundo compra O que nunca, 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 nunca falta no meu material escolar São essas quatro canetas coloridinhas Da Bic Que todo ano eu faço questão de comprar Porque eu uso muito E eu amo deixar as coisas todas coloridas e fofinhas Então não poderia faltar Então tem essas canetinhas aqui De marca texto Eu tenho essas três cores da Sharp Que é a rosa, a laranja e a amarela Então tem os três marca textos Eu comprei esse lápis Que eu achei super, super fofinho Que é da Faber Que o desenho dele é igual ao desenho da borracha Tem esmalte, sapato, coraçãozinho, maquiagem E eu achei muito fofinho Então eu comprei ele também De corretivo Eu comprei esse aqui Que é o de fita Que é aquele que você passa e não precisa esperar secar E comprei o normalzinho também Então quando eu tiver com mais pressa eu passo esse Quando eu não tiver com tanta pressa eu passo esse Então os dois De apontador gente Aconteceu o seguinte Eu comprei um E a minha mãe foi fazer a compra com os meus irmãos separados E ela comprou mais dois Então eu fiquei com três apontadores esse ano Eu fiquei com esse aqui de glitter da Faber Esse aqui da Minen E esse aqui que tem o cestinho também Que é da Faber E o legal dele é que ele é fechadinho aqui Ele só abre na hora que você coloca o lápis Então eu gostei bastante também Temos a minha pequenina coleção de canetas permanentes Que eu não sei porque que eu levo isso pra faculdade Porque eu não uso Mas eu deixo tudo no estojo Então não deixa de ser meu material escolar Que eu tenho essas aqui Uma de cada cor E eu gosto, viu gente? Eu escrevo bastante com essas canetas permanentes Temos as minhas lapiseiras Que eu comprei três Duas são 07 e uma 05 Então essas duas aqui são 07 E essa 05 Uma caneta azul Uma preta e uma vermelha E eu gosto dessa aqui, viu gente? Da Compactor Eu só compro dela Porque eu acho que ela é mais firminha Eu não sei, eu gosto da ponta fina Sei lá, eu gosto dessa aqui É a que eu mais gosto Tem o meu grampeador Que eu grampei muitas coisas lá na faculdade Então é muito importante ter um desse aqui na bolsa Porque se ficar dependendo só da faculdade A gente pira Como eu sou a louca da caneta colorida Eu comprei também Aquele kit da Bic Que vem todas essas canetas aqui É uma de cada cor Tem rosa, vermelha, verde, laranja, roxa É, preta Nossa, azul Tem todas as cores Então eu comprei Esse super kit Eu vou contar quantas tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze Tem onze comigo e tem mais três Que eu deixei Com a minha irmã E que tá ali na sala Então Esse kit eu também comprei E gente, incrível que pareça Cabe tudo dentro daquele estojo, tá? Pois é Comprei também Esse pacote de caneta azul Gente, quem vê Pensa que eu escrevo horrores na faculdade, né? Nem escrever eu escrevo direito Mas eu sou a louca da papelaria Então eu acabei comprando Esse montão de caneta azul Pra deixar guardada Porque sempre Gente, vamos ser sinceras Caneta não quer demais Você sempre perde E sempre precisa Então Se tem que precisar Manda um alô aí Que eu empresto Tem esse post-it também Que a minha irmã que comprou E me deu Que ele é tipo um bloquinho de anotações Em forma de post-it Eu achei bem bonitinho Gostei muito A minha mochila Linda, maravilhosa Que é nesse rosê Perolado Brilhante Que vai tudo aqui dentro Então eu levo tudo aqui dentro Pra faculdade Então, gente Esse é meu material escolar de 2017 Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou deixa seu like Compartilha com os amigos E se inscreva no canal E não esqueça de ativar o sininho de notificação Que fica aqui embaixo Pra você receber os meus vídeos Sempre em primeira mão Então, um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau